Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez que eu ia perguntar. Dessa vez daqui, mais um vídeozinho, mais um episódio justo, né cara? Que terminou, mano, nossa, o episódio passado foi insano, né velho? Então, né cara, foi muito da hora, velho. Cara... Que deu muita merda. E eu não esperava por aquilo não, mano, falar bem real. Eu também não. Obrigado a gente, claro né, o likezão é sempre muito importante. Ajuda muito a gente aqui. Você pode deixar aquele likezão, comentar aqui embaixo na taxa do jujudo, você tá animado pra ver. Dá um apoio enorme. E também, cara, falar em apoio enorme do sistema de membros, né cara? Com certeza. Sema de membros aí. Traz aí pra vocês mais de 800 vídeos exclusivos. Todo o conteúdo do canal de forma antecipada. Então vale muito a pena. Pessoal aí que é membro, muito obrigado pela força. Fica aí um agradecimento mais que especial ao Gabriel, lendo aqui do nosso canal. E vamos progredir, né cara? Exato, rapaz. Foi muito bem, gente. Foi incrível que vocês não podiam ver o âmbito dos HDC. E sim, cara, sem muito mais delongas então, mano. Bora lá? Bora. Então, cara, mano, é que é chinesinho, let's go. Tá. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. É um aniei só, né? Só o petardo. Foi. Mano, acho que esses caras, essa é a primeira derrota que eles tiveram em time muito tempo, tá ligado? Porque eles são, eles são muito roubados, tá ligado, velho? Uhum. Cara, e eu já tô virando fã desse cara, mano. Do vilão, velho. Sabe o que eu descobri ele nos comentários, mano? Que eu tava conversando, tava comentando lá no anterior, Jutsu? Uhum. E a gente tava passando por perceber ele pela gente, tá ligado? Mas ele não tem energia amaldiçoada, cara. Ele é pura força física e treino, cara. É. Sabia disso, mano? O cara tá peitando os caras com força física e treino. Uhum. Sabe o que é isso, cara? É, mano. É a brindade e treino suprindo talento, cara. Caramba, o dragão levou lá. Abriu um rongo nas casas, filho. Foi. Foi. Cara, ele tá em vantagem aí, mano. Tá ligado, né? Tá no background, mano. Nossa, então, espaço é apertado também. Olha lá. Ih, o que é isso? Imito o Yoko Show? Errou. Vai explicando tudo, mano. Típico do vilão. Ih, vomita. Você engolaria esse bagulho aí na boa, cara? Não, pô. Ah, entendi. Porque... É, explicou do último EP que tinha falado que ele não tinha. Aí a gente viu o bicho, mas explicou aí. Ah. Ah, por isso que ele... Ah, tá vendo? Ah. Olha lá. É essa, rapaz. Ele tá acostumado. Só que os caras aí ia ver, ó. Vamos detectar a energia dele. Eles apagaram essa energia. Mas não apagou pegada? Apagou pegada? Não apagou pegada. O cara é o desculpa, tá ligado, mano? Uhum. Nossa. Coitado. Olha a espada lá que ele tá fazendo outra vez. Mas o coisa... Esqueci o nome desse personagem, mano. Ele é muito versátil, né, mano? Porque ele pode invocar, tipo... Várias modições, né, mano? É um cara muito difícil de se lidar, porque, tipo... Ele é muita versatilidade, né, mano? Sim. Olha isso, mano. Vocou um gigantossauro, mano. E tá dando bala, filho. Ah, é Lula. Mas o cara tá desvendo de tudo. E já foi dragão, já. Cortou. Nossa. Acabou, mano. Acabou com o dragão. Mais resistente, ele falou aí. Mas vamos ser sinceros também. O cara não tinha por que lutar contra ele, mano. Ele já... O alvo dele já foi abatido, velho. Foi. Ih, caralho. O que que é isso? O que que é isso? Tá, e a orelhinha. Acho que ele vai arrancar a orelha fora, mano. É. A espadinha dele lá, pequenininho. Tá, e orelhinha. Ah, ele pode... É. O cara foi esperto. Nossa, vai pegar. Hum, não deu, mano. Repeliu. É. Olha a fac... Hum... Nossa. Bate, ó. Nossa, meteu ele... Meteu ele a cicatriz ali do X, mano. Nossa, hein. E uma bica na cara, mano. Uma bicuda. Essa bica foi só porque ele tava com vontade de dar, mano. Que nem precisava, velho. Olha a consciência, hein. Ele tá com medo de soltar e... Caramba, nossa. É. Prangalho. Viu ali, né? Vê. Ah, fez um... A mão ali tava com sangue e fez... Mas ele não ia de beija, né, pô? A gente sabe que ele tá vivo, né? Bom, eu sei, mas você viu ali, né? Uhum. Quanto que ele ganhou mesmo? Quantos meninos que eram? Aí eu já não lembro. Ah, ele trouxe o que pra provar, né? Óbvio. Ah, ele trouxe o que pra provar, né? Aí eu vou dar uma briga. Ah, ele trouxe o que pra provar. Entendo aí. Ah. 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 Você viu? Eu já imaginava que ele não ia Conseguir, mano É sempre bilionário, né, mano E cara, o pior é que, mano Isso aí é muito, tipo Vida real, né, mano Tu lembra lá, mano, o escândalo que deu lá com Hollywood, mano Que tinha um monte de ator, mano, tipo, milionário Bilionário inculto, mano É, uma época teve isso Mas eu já não lembro Ah, o Tom Cruise, caralho, mano Nossa, achei que era um tic-tac, velho Ele fala, cara, quanto tempo eu não ia ver um tic-tac? Cigarrinho Esse cara é bíssimo, olha que biruta É Ah, esse cara tem ganhado uma graninha também junto, né, mano Eles deram a ponte, né Pode saber que uns 2 milhãozinhos caem na conta dele Ó, já Cara, falando em jato, sabe o que que me lembrou, velho? Ah, cara, o sistema de membros Adivinha? É, porque tem um tir aqui, ó, né, mano Jato Né, mano Por cima das nuvens Aham Então Aqui são mais recintos já prontos Todo o conteúdo que é antecipado Animes Clues, pode conferir aqui embaixo na lista Você pode pedir novos animes E, galera, lembrando que a gente tá fazendo várias minhas temporadas Então dá uma conferida O show que tá bem bacana também Tá fazendo um de romance bem lá agora Que é o Suki, né, velho? Tem muita coisa bacana lá no canal, né, velho? Tem, pô, do zumbi É, o zumbi É, o zumbi Blitz E por cima de um CV só com CV só antecipado Ele também dá um apoio enorme pra gente, né, mano? Vocês acham que também pode dar uma doação aqui pro vídeo? Ih, olha aí, ó Nossa Cara, tá só o zumbi, mano E ele foi, mano Caramba Tchau 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 Tá meio doida, ó Ela Cara, você tá muito doidão Cara, mas tá da hora isso, mano O cara que, mano, voltou à vida Ele não ia estar 100% também, né, mano O cara foi aberto no meio, né, cara Você não fica normal depois de ser aberto no meio, né, cara Calma Olha lá o vermelho, hein Nossa Pode saber que ele me... É, esse é o vídeo, cara Quebrou umas costelas aí Mexeu com o cara errado, velho Não, olha lá Não, quebrou Você fala, aaaah Eita, seu inferno horário não tá bom, não, hein, cara Cara, ele taquei cena antes de começar a lotar, velho Caramba, mas eu tô gostando que já tá explicando mais do Gojo nesse aqui Do que na temporada inteira passada, velho É, que é o flashback dele, né, cara Mas tô falando que são os feitiços dele, cara Os poderes dele Ai, mandou só acorrentado, filho Ó Mas do jeito que ele tá ali, mano Olha só Não tá nem se esforçando, tá ligado Parece que ele ativou um cheat De desviar de tudo Parece que ele transcendeu, né, mano Ele tá, tipo, virou um deus ali, tá só Ih Tinha que eles iam mandar o Thor Eu já achei que ele ia mandar o Thor Falar que não tinha nenhum inimigo É Cara, você confira isso É de maluco, hein, velho Tô meio atrasado de perguntar isso, mas Manoel Manoel Parou o tempo, cara? Olha lá Não, eu acho que ele É, só tá, tipo Eu acho que ele tem realmente parado o tempo, né Ele só tá As coisas tão lentas, peraí, tá, né É o roxo aí, ó Cara, ó Sem chances, né Nossa Nossa, mano Vai ter um buraco nele O buraco Nossa, cara Caramba Ah, mano Pô, mas esse cara foi um bom vilão, velho Nossa, mas deu até um pouquinho, cara Não tem nem o que segurar, mano Que louco, velho Que que é isso? Mano, tá Nossa, cara Essa cena dele Tem que colocar a mão aqui, mano Um tamanho de buraco Olha isso, velho Ah, eu gostei desse cara, mano Eu queria que ele moesse já, velho Caramba Caramba de pé Olha a mão dele, ó Nossa Ah Ah, acabou, mano A justiça acabou muito rápido, velho Mas vai ter pós, mano Esse tempo aí 4 5 Olha o espírito dele, mano O que é isso, mano? Aí vai Ah, ele foi a besta da Copa da Mini, né? Oi Cara, tá pensando nisso, mano? Se ele ia chegar e vir na graça geral, mano Discuta aí Ele vai vir na graça geral, mano? Eu tô achando, né? Olha a mãozinha ali Ele vai dar só um tique na mãozinha ali, ó É, eu falei do próximo episódio, né? É, eu achei que era desse ainda Eu também É, no fim de um vinagrão geral, mano Será? Não, a gente ficou só subentendido que foi um tique na graça geral, né? Acho que não Será essa a ideia do... Pode ser, mano Pode ser que tenha sido essa a ideia do... 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 Terega Johnson aí, treino Acho que não Mas, né? Ah, mas é isso, né, mano? Esse a gente terminou o EP, né, velho? Sim Esse EP foi top, mano A gente já sabia o resultado, né? Mas, tipo, foi inesperado Ah, eu fiquei triste Não, e olha Eu vou falar uma coisa pra você Me surpreendeu Ele... O vilão se, tipo, já vem na graça do aqui, treino Eu achei que esse cara ia durar mais, treino É Eu achei que ele ia... Tipo, ia demorar mais pra se derrotar, treino Eu achei que ele ia ser, tipo, o vilão desse flashback É que eu não sei se agora já vai voltar, tipo Já vai acabar o flashback Já vai voltar pro... Pros menino atual, né? Se ainda vai continuar neles aqui, treino É, aí eu também não sei Tinha um falado que era 5 EPs Então, acho que tá perto, tá ligado? Pode ser que no próximo já acabe Ou talvez ainda não 5, 6, pá, por aí É, mas é isso, né, rapaz Agradecer tudo no coração Pedir pra deixar aquele like Isso é muito importante Comentar aqui embaixo o que achou Quer se tá mais alguma coisa, cara? Não Então, rapaz Muito obrigado e valeu Falou Falou Bom, aqui ficou um agradecimento mais que especial Pra lenda O Estouro O cara é um... Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento pra você Valeu por tá ajudando A manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano Cara, sem palavras, Gabriel Você é um... Mano Uma lenda entre as lendas Que eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial Você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por tá sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara Tchau, tchau Obrigado.